A sinalização é clara. Neste trecho da Avenida Portugal é proibido estacionar. O motorista pode apenas embarcar e desembarcar passageiros. Mas a regra é ignorada e uma cena comum é a avenida assim, repleta de carros estacionados. Não por acaso, a Avenida Portugal é um dos locais da capital com o maior número de multas aplicadas por estacionamento irregular. Foram 1.074 autuações de janeiro a março deste ano. A região só fica atrás do aeroporto, onde foram aplicadas 2.083 multas no mesmo período. E da Avenida Paraná, no setor Campinas, com 1.124 infrações verificadas. Goiânia tem hoje em torno de 3.500 vagas públicas rotativas e pagas aqui no centro e também em Campinas. É a chamada Área Azul. Um projeto da prefeitura pretende ampliar para 16 mil o número dessas vagas, expandindo também para outros bairros. Prioritariamente, na região sul da capital, onde estariam os setores com o maior problema de estacionamento, segundo a Secretaria de Mobilidade. Entre os pontos mais críticos estão o setor Bueno, Marista e setor Oeste. Locais com alto adensamento de prédios. A Ana Paula trabalha no centro, mas evita vir de carro. Hoje, diz que teve sorte em achar uma vaga na Área Azul sem demora. Normalmente, eu venho, meu marido me deixa e aí eu não tenho necessidade de estacionamento. Menos uma dor de cabeça. Mas é sempre bom a gente se organizar, já pensar e chegar antes, né? Quanto antes a gente chega nos locais, mais fácil para a gente tentar encontrar uma vaga. Daniel também se beneficiou da Área Azul. Mas ele, que trabalha como motorista, sabe da dificuldade para estacionar em outros pontos da cidade. Eu acho na região da 44, é um dos piores lugares para você estacionar. Fora que, se você encostar em qualquer lugar, você acaba tomando uma multa, né? Porque não tem lugar para você fazer embarque, desembarque. Então, é um lugar bem mais... que eu acho bem mais difícil. O especialista em trânsito explica que a falta de vagas é agravada pelo mau comportamento do motorista. O motorista, habituado a cometer infrações, sem pensar nas consequências. O motorista estaciona e, na vez de ocupar a vaga dele, ele ocupa duas vagas. Uma vaga e meia, que é pior ainda. Você passa ali e vê aquele espaço que você não consegue estacionar. Então, existe uma falta de organização, uma falta de regras, de cumprimento, de respeito às regras, que levou as pessoas a serem muito egoístas e muitos são mal educados também. As pessoas acham normal atrapalhar todo mundo, parar em qualquer lugar. Ele também diz que é urgente a criação de novas vagas rotativas e alerta para a importância de modernizar o sistema já existente. A prefeitura agir, modernizar o sistema. Hoje, todas as grandes cidades, o sistema já é eletrônico. Você não tem contato, você até vê onde tem vaga, porque o sistema diz, ó, tem uma vaga em tal rua, em tal lugar, você não precisa ficar rodando um tempão, o que causa mais problema de trânsito. E você tem a facilidade de comprar ali, paga no débito, paga no cartão, que é muito mais fácil.